Olá, tudo bem? Eu sou a Leidiane e hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse livro, O Segredo da Mente Milionária. Você gosta desse livro? Eu amo de paixão esse livro. Eu gostaria de falar com você sobre o seu modelo de dinheiro. Aqui no livro você está falando assim, vivemos em um mundo de dualidades, alto e baixo, claro e escuro, quente e frio, rápido e lento, direita e esquerda, são alguns exemplos dos milhares de polos opostos com que convivemos. Para que um polo exista, é necessário que o outro exista também. É possível haver um lado direito sem que haja um lado esquerdo? Sem chance. Então, o que quer dizer com isso? É que a gente vive um mundo muito conturbado, cheio de altos e baixos. Às vezes a gente tem mais dinheiro, às vezes menos dinheiro, mas é uma coisa que flui naturalmente em nossas vidas e que a gente deve aprender a controlar. Estamos passando por um momento muito difícil do Covid-19, onde pessoas que não sabem controlar o seu dinheiro, não fizeram uma reserva, estão passando por um pouco de dificuldade. Então, que a gente possa aprender com as dificuldades, a ter sempre um pouco de dinheiro guardado, reservado, para que nos momentos de dificuldade a gente não passe, fique tão apertado, preocupado, nervoso e ansioso. Que a gente vive num mundo de dualidade, sempre vai existir os pontos altos e os pontos baixos, onde a gente tem problemas mais graves e problemas menos graves. No caso que a gente está passando pelo Covid-19, que é um problema mais grave, quem tem uma reserva de emergência, quem teve um equilíbrio, que soube uma sabedoria para poder fazer uma reserva, vai passar esse momento com mais facilidade. Então, que isso sirva de lição para que a gente possa estar sempre tendo uma reserva de emergência. Com o dinheiro não é diferente. Temos que ter um equilíbrio. Gaste menos do que ganha, guarde 10%, faça o seu colchão, sua reserva de emergência, para que quando vier aqueles momentos mais difíceis, você possa ter um pouco, passar com mais tranquilidade. Essa foi uma simples mensagem que eu queria deixar com vocês. Eu espero que todos estejam bem, com saúde e em paz. Tá bom? Tchau!